Estamos no agosto dourado, que é o mês de incentivo à amamentação. E você vai conhecer agora a história de duas mães que têm nesse ato o primeiro laço externo e a maior forma de amor aos filhos. Confira essa reportagem especial. Para Gabriela, a sensação em amamentar é descrito como algo inexplicável. José Pedro é o primeiro filho dela. A mãe relata que até o sexto mês, o leite materno foi o único alimento do bebê. É essencial, né? Muitas mães acham que é frescura, o médico mandou, o bebê não aguenta, o bebê não sustenta, mas não tem noção da nutrição que o nosso corpo produz junto ao leite. Já para a Ruth, também mãe de primeira viagem, no início não foi fácil. A maquiadora teve dificuldades por não conseguir produzir leite. Inclusive, precisou de ajuda. Passado o susto e o medo, hoje em dia a mãe já amamenta o pequeno Nicolas sem nenhum problema. Por conta de algumas medicações que eu precisei tomar, dois dias depois do parto, o meu leite secou. Não saía nada, nada, nada. E a única alternativa foi remédio. Tive que tomar medicamento e depois do medicamento foi que o leite desceu. Agosto é o mês dedicado ao incentivo do aleitamento materno. As campanhas do agosto dourado são importantes para conscientizar as mamães sobre a necessidade da amamentação exclusiva até os seis meses de idade. A amamentação nos primeiros seis meses de vida é muito importante para a criança. O leite materno ajuda a diminuir a taxa de mortalidade infantil nos primeiros cinco anos de vida. É muito importante para o desenvolvimento da criança e ajuda a promover um laço de afetividade entre a mãe e o bebê. Essa nutricionista fala do processo de amamentação e os benefícios do leite materno, tanto para a mãe quanto para o bebê. A amamentação é um dos processos mais importantes quando a gente tem uma criança. A partir do momento do nascimento, na primeira hora de vida, já é recomendado iniciar esse vínculo da mãe com a criança. A criança começa a mamar. Para Ruth e Gabriela, o apoio da família foi essencial para ajudar no processo. Rede de apoio é fundamental. Aqui, no meu caso, como eu não sou de Picos, eu não tenho família aqui. Então, a minha rede de apoio principal foi o meu marido durante o dia a dia e a família dele também, né, nos finais de semana. Minha família foi essencial. Desde a gestação, o cuidado que o meu marido tem com ele também, me ajuda, faz até os serviços essenciais, sabe, dá banho. Ele procurou fazer todos os cursos junto comigo. O leite materno previne diarreia, infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diabetes, colesterol alto, hipertensão e reduz também as chances de obesidade infantil. A nutricionista destaca ainda que o ideal é que a mãe amamente o filho em seus primeiros anos de vida. Assim, a criança cresce saudável e se desenvolve sem problemas. É na amamentação que a criança vai fortalecer a sua imunidade e também ter um desenvolvimento, tanto em peso, estatura, né, e desenvolvimento psicomotor. Então, para a criança é fundamental. Se depender dessas mães, esse laço com os filhos não será interrompido. É um momento único, né, de troca que só quem é mãe vai entender. Eu sempre falo que o amor de um filho é um amor mais próximo ao de Deus. É uma sensação, assim, indescritível, né. É um carinho muito grande que a gente sente enquanto está tendo aquela troca. Sem contar, né, que você está alimentando e está ali trazendo vários e vários benefícios, tanto para o meu bebê quanto para o meu corpo, para mim mesma. E então, se você quiser falar, né, mas é um problema.